Queridos irmãos, eu gostaria de, no dia a dia com Deus de hoje, explicar a vocês um versículo bem conhecido de provérbios, que pode nos ajudar, e ajudar principalmente aqueles que entendem que os seus pedidos demoram a ser atendidos. Isso, aqueles que buscam, esperam, creem, pedem ao Senhor e não têm suas orações respondidas. Provérbios capítulo 13, verso 12, diz assim, A esperança adiada, ou a esperança que se adia, faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. Aquele pedido, muitas pessoas entendem esse texto como aquele pedido, aquela promessa, aquele livramento, que nós esperamos, e que muitas vezes é adiado, ou demora muito tempo se cumprir, A palavra adoece o coração, aqui quer dizer, traz abatimento, traz angústia, traz tristeza, compromete a fé, joga no ralo a esperança, e você pode entender que isso está acontecendo com você. E o texto diz, mas o desejo cumprido é a árvore da vida, o termo árvore da vida é o contrário de adoecer o coração. A árvore da vida é a cura, é a alegria, é a satisfação. Quando o desejo é cumprido, toda a tristeza do coração é tirada, toda a ansiedade, angústia, causada pela demora, é tirada. Só que muitas pessoas entendem este versículo como a esperança nas promessas de Deus. Quando você ora pelas promessas, ora por um livramento, ora por uma cura, ora por aquilo que Deus disse na sua palavra que responderia, que atenderia. E esse pedido tarda em ser respondido, isso traz abatimento, adoece o coração. Mas como, se sabemos que Deus é soberano, que Deus sabe o tempo e a ocasião para responder cada um dos nossos pedidos? Como é que esperar em Deus nas suas promessas pode adoecer meu coração? Não é verdade? Porque tudo que Deus prometeu tem um tempo, tem um momento para acontecer. Então, eu não acredito que Deus pode estar se referindo, o texto pode estar se referindo às promessas do Senhor. Porque senão, o nosso coração vai sempre adoecer. Porque quantos os pedidos nossos que são demorados em ser respondidos? É uma infinidade, não é verdade? E será então que Deus tem o desejo de fazer o nosso coração adoecer, se angustiar, se abater? Por crer e confiar nas suas promessas e elas começarem a demorar? Não. O texto está falando de outra coisa. É o verso 11 que ensina isso. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas que a junta força do trabalho terá aumento. Está falando da esperança colocada no mundo, nas riquezas, nas coisas materiais. Quando colocamos nossos olhos, os olhos nesse mundo, ou quando criamos expectativas grandes demais com relação aos benefícios desse mundo, como riqueza, fama, saúde, popularidade, status, sucesso. E essas coisas não acontecem. Não temos o sucesso que esperávamos, a riqueza que esperávamos, a beleza que esperávamos. O retorno nos investimentos que fizemos traz frustração. Traz abatimento. Então, as pessoas abatidas aqui são as gananciosas, são as materialistas, são as ambiciosas. São as que colocaram sua esperança, sua felicidade, nas coisas e nas riquezas. E por isso, adoecem o coração, ficam abatidas. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida. O justo, que sabe esperar em Deus e sabe que Deus tem o seu tempo certo, vê o desejo cumprido e para ele isso é a árvore da vida. É alegria. É para ele fonte de paz perene. Então, o texto não está falando, querido, que você tem que esperar o tempo de Deus e ao esperar o tempo de Deus, demorando esse tempo, você vai ficar abatido, triste. Poxa, Deus, o Senhor está demorando, esqueceu de mim. Quanto tempo esperando. E o meu coração está doente. Se o Senhor tivesse respondido mais rápido. Não, não é isso. O desejo cumprido, que é a árvore da vida, é para aquele que crê no que Deus prometeu e não crê em nada além do que Deus prometeu. E nessas promessas confia e sabe que a paz não vem apenas da resposta, mas da simples confiança no Deus que prometeu. E essa confiança faz com que ele espere. E quando o seu desejo é atendido, então o seu coração se acalma, se fortalece, é curado. Então, assim, o desejo cumprido se torna árvore da vida. Portanto, eu termino dizendo isso. Enquanto os justos adoecem por esperar coisas que muitas vezes eles não têm, que estão ligadas às ambições deles, e por isso se frustram, o justo que espera no Senhor, no tempo do Senhor, e vê essas promessas se cumprindo, esses têm o seu coração fortalecido, consolado, visitado, árvore da vida, assim como diz o texto. Medite nesse texto, Provérbios 13 e 12, e espero que ele possa falar muito com você hoje. Deus te abençoe. Grande abraço.